Seis horas e cinquenta e oito minutos e atenção estudantes que vão fazer o Enem, né? O IFAO da cidade de Marajal de Odor está com vagas abertas em um cursinho de graça. A gente volta a falar com o Douglas Lopes. Quantas vagas são, hein, Douglas? Olha, Gilvan, são cinquenta vagas, mas os interessados têm que se apressar. As inscrições vão até amanhã. A gente está aqui com o professor Fabiano Duarte do IFAO, vai explicar melhor tudo. Professor, que cursinho é esse? Essas vagas são destinadas a quem? Bom dia, bem-vindo ao Bom Dia Lagoas. Bom dia, Douglas. É uma iniciativa do Campus Marajal de Odor do IFAO, um projeto de extensão, e está direcionado por estudantes de escola pública de Marajal de Odor. São cinquenta vagas, né, como você já falou. São trinta vagas para estudantes de Marajal de Odor. Dez vagas para movimentos sociais, quilombolas, indígenas. E dez vagas para os estudantes da própria escola. Porque como é um projeto de extensão, a gente tem que atender a comunidade externa. As inscrições vão até amanhã, né, dia treze. E aí, infelizmente, temos cinquenta vagas só. Então, vai ser um sorteio público eletrônico que ocorrerá no dia dezessete, né. E quem for sorteado vai ter do dia dezessete até o dia vinte e cinco à tarde para fazer a sua matrícula. Isso, sim, vai preparar para o Enem agora, dois mil e dezenove, né. Exatamente. Por isso que um dos critérios da inscrição é estar inscrito no Enem. Porque já, inclusive, já passou as inscrições, né. Então, o aluno que se for sorteado nesse sorteio público eletrônico, ele tem até o dia vinte e cinco para fazer a sua matrícula. Caso ele não faça, vai ser chamado outro, porque as águas são limitadas. E as aulas já começam no dia vinte e cinco. São todas as matérias que os professores do Instituto Federal, no campus Marajal de Odor. Agora, a nossa ideia é atender a comunidade, né, filhos de trabalhadores, escola pública de Marajal de Odor, que a gente sabe que a dificuldade, além da prova, que é a dificuldade de entrar na universidade, é também a dificuldade de pagar um cursinho. Então, a gente faz esse projeto de extensão, essa iniciativa de possibilitar o trabalhador entrar na universidade, o filho dele. É uma grande oportunidade, né, professor? Não paga nada, é tudo de graça. Como é que faz para fazer a inscrição, já que as inscrições acabam amanhã, né? As inscrições são até amanhã, né. Você tem que se dirigir ao campus Marajal de Odor, né, procurar lá a sala da coordenação da pós-graduação, fazer a inscrição, caso seja sorteado, você leva a documentação da matrícula no período que a gente falou, até o dia dezessete, né, e qualquer dúvida, qual é a maioria das informações, entrar no site do IFAO Marajal de Odor, www.marechal.ifal.edu.br. Lá tem todas as informações, tem as redes sociais do cursinho, para que o aluno possa se informar. E é muito importante que os estudantes, os egressos, quem já terminou o ensino médio, pretende fazer o ENEM, se inscreveu e tem dificuldade financeira, procura a gente, porque a ideia é essa mesmo, colocar os estudantes, trabalhadores, filhos de trabalhadores na universidade, porque, afinal, nós trabalhadores também temos o direito de fazer a universidade, né? Professor, é a primeira vez do cursinho? Como é que surgiu essa ideia? É um projeto de extensão, Douglas. Lá, a ideia nossa, da extensão do Instituto Federal, em todos os seus campos, nas quatro regiões do Estado, é fazer essa promoção social, dialogar com os trabalhadores, né? Então, lá a gente já tem um projeto que já tem um tempo, que é o pré-IFAO, que é para o pessoal do Ensino Fundamental 2, para entrar lá no IFAO. E agora para o ENEM, a gente está inaugurando com o ENEM, porque, afinal, também nosso instituto tem curso superior, tem pós-graduação, tem mestrado. Então, tanto para entrar no IFAO, como para entrar no UFAO, esse cursinho vai ser uma boa oportunidade. Para a gente fechar as inscrições até amanhã, são só 50 vagas, a seleção vai ser através de um sorteio, e para fazer a inscrição, tem que ir até o IFAO, o Marechal Deodoro. Tem que ir até o IFAO, até amanhã, aproveitar essa oportunidade ímpar, né? Até o IFAO, procura a sala da coordenação da pós-graduação, faz a inscrição, é super rápido, e esperar o sorteio e ter a sorte de ser sorteado. Muito obrigado, professor. Parabéns aí pela iniciativa de vocês lá, tá? Obrigado pelo espaço também. Ok, um grande abraço. Valeu, Gilvan, Aliara, com vocês. A gente ainda volta, claro, aqui no Bom Dia, nesse 12 de junho, Dia dos Namorados. E a gente volta com forró, viu? Aguarda, a gente volta já. Coisa boa. Valeu, Douglas.